Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal Igo Sertão Selvagem Então galera, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta e compartilha, beleza? Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, vou mostrar pra vocês aqui um pouco da transposição do Rio São Francisco Na ponte aqui no Sítio Areias, beleza? É isso aí galera É isso aí galera, aí ó O canal da transposição do Rio São Francisco Aqui em Penaforte As máquinas trabalhando lá embaixo Mas é uma beleza né Como eu já falei no vídeo anterior aí galera Essa daqui é a maior obra de infraestrutura do Brasil Nenhuma outra obra no Brasil é maior do que essa Quando ela se inicia lá em Cabrobó, se eu não me engano E só termina em Fortaleza, no sul de Castanhão Pra abastecer a população de lá também, beleza? Só mostrando aqui pra vocês Essa parte aqui Quando as máquinas estão trabalhando lá embaixo Fazendo a manutenção Eu vou descer até mais lá embaixo pra mostrar pra vocês A ponte construída lá também Onde É A estrada fica em cima O canal passa por baixo E é isso aí Vou descer até lá, beleza? Aí galera, ó Como vocês podem ver também É Ali é a comunidade do Sítio Areias Município de Penaforte Penaforte Logo aqui ao lado já é a cidade Aqui já é Penaforte Cidadezinha aqui Do Ceará, beleza? Aí O canal passa bem próximo à cidade Pra vocês terem uma ideia A beleza que é aqui no nosso No nosso sertão O nosso sertão também é maravilhoso, viu? Até demais Ó galera, a estrutura como é bem feita Como vocês podem ver É uma estrutura bem feita É Bem fundo também Pra poder dar nível em água descer, né? E eles ainda reforçaram Um concreto aqui Bem pesado mesmo, ó E vocês veem aí Como é bem feito, ó Eles reforçaram bastante mesmo aí É A lateral Pra que não corra o risco dela romper, né? Dela descer pra dentro e Entupir o canal, né? Não atrapalhar a passagem da água Olha a estrutura como é bem feita, ó Penaforte Cidadezinha Que eu gosto, viu? Gosto demais de Penaforte É isso aí, galera É pessoal As máquinas trabalhando ali, ó Fazendo a manutenção Aqui do canal Ali a ponte Que eu falei a vocês A estrada em cima O canal por baixo Olha, como vocês podem ver, galera Aqui a estrutura é bem feita E é bem fundo Então daqui você ainda não vê a água Pra me aproximar Pra vocês verem a água Eu tenho que ir mais pra perto É bem fundo mesmo Estrutura bem feita Bem construída Eu vou descer até lá na ponta Pra mostrar pra vocês de cima A imagem, beleza? Deixa eu ir até lá Aí as máquinas trabalhando lá Todo vapor, ó Tem mais outra máquina Os caminhões lá na frente Olha o carro passando lá na ponte Olha o carro passando lá na ponte Olha aí pessoal A ponte, ó A fundura aqui é bem alta Olha a água lá, ó Aqui pra nosso trecho aqui Já tá tudo pronto Aquelas maquinarias que estão fazendo manutenção Mas é na estrada Que dá acesso ao canal Essa estrada aí vai até o túnel lá na frente Onde eu filmei no vídeo anterior A máquina tá dando uma ajeitada Deu uma chuvada boa no nosso sertão aqui Aí a estrada Criou os buracos Mas elas estão ajeitando agora mesmo Aí a ponte aí, ó Pois é isso aí galera Não esquece de se inscrever lá no canal, beleza? Pra incentivar a gente a fazer mais vídeos Mostrando pra vocês aqui Beleza? Aí galera, ó Tô aqui em cima da ponte Olha o canal aí, ó Olha a profundidade que é aí, ó Que estrutura bem feita, hein? Muito massa, viu? Aqui, ó Em cima da ponte Traz essa pro outro lado aqui, ó Aqui, ó Como eu já falei No nosso trecho aqui Já tá tudo pronto, viu? Falta só Liberar as águas Pra Fazer as encanações Pois é isso aí galera Não esquece de se inscrever no canal lá E agradeço a todos, beleza? Valeu